Planejar é algo essencial em nossas vidas, seja em uma pequena atitude na nossa rotina, aquela grande viagem que a gente tanto sonha, ou uma ideia no trabalho. Pensando nisso, a Univalho vai oferecer o curso de Gerenciamento de Projetos em dois sábados, 31 de agosto e 14 de setembro. O professor Paulo Jacó Reck, mestre em Gerenciamento de Projetos, é quem vai ministrar o curso. Professor, para você o que não pode faltar em um projeto? Olá Leonardo, olá a todos. Gerenciamento de Projetos, realmente, Gerenciamento de Projetos é algo bem interessante dentro da rotina de todas as pessoas, porque a gente acaba sempre trazendo uma ideia nova, sempre contribuindo com algo novo, que a gente quer um novo desafio, dentro das empresas principalmente também, onde a gente sempre tem os nossos objetivos traçados e temos que alcançá-los da melhor maneira. O que não pode faltar dentro de um projeto? Eu digo, planejamento. A gente não está acostumado a seguir planejamento. Então essa é a questão primeira, que a gente não pode faltar, não pode deixar de acontecer dentro de um projeto. A segunda é seguir o planejamento. Às vezes a gente para para pensar até, mas na hora de executar o projeto, a gente não segue aquilo que foi pensado. Então se faz desnecessário aquele trabalho, a gente acaba perdendo tempo naquela parte de planejamento. Mas isso já é algo bem interessante. E quais assuntos serão abordados nesse curso? A gente vai trazer os conhecimentos gerais sobre gerenciamento de projetos, sobre como se dá isso no mundo inteiro. Isso é interessante também porque é uma linguagem mundial. Falou em gerenciamento de projetos com essa abordagem que será trazida nesse treinamento, você pode tratar desse assunto em qualquer lugar do mundo. Todo mundo sabe o que é um escopo, o que é uma EAP, o que é um Project Chart. São linguagens mundiais que se utilizam. Então é bem interessante isso também. Isso vai ser abordado nesse treinamento também. Obrigado, professor. Então, reforçando, o curso será em dois sábados, 31 de agosto e 14 de setembro. Leonardo Martins, para a TV Univale.